Tadeu, é o seguinte, eu não gosto de intrigas, eu não gosto de brigar com ninguém, mas infelizmente, a gente tem que eliminar alguém. Meu voto vai pra Bruna Calmon, porque era muito caro... Ah, eu te achei, né, Allen? Menino, tá fazendo o que aqui, garoto? Tá todo mundo te procurando? Eu não posso fazer, eu posso fazer o meu trabalho em paz, eu tô aqui no pincelado vazio... Não, 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 deixa eu te falar uma coisa, eu tô fazendo aqui porque eu vou... Menino, a gente veio gravar uma matéria aqui, tá todo mundo te procurando, o pessoal tá desmontando já, a piscina nem existe mais. Entenda, eu fui convidado pro Vitor Brasil... Alguém faz Allen cair na real? Ah, você não pode, a gente pode nem brincar, gente. Não pode, amor, vamos somar o que tem no programa? No programa de hoje, conferimos de pertinho o super evento da Eudora e da Zimis na São Paulo Fashion Week, que reuniu grandes estrelas das passarelas e colocou a maquiagem em primeiro plano. Trazemos a segunda parte da nossa matéria sobre ESG, a sigla que tá cada vez mais presente no nosso dia a dia. E continuamos o nosso papo com Roberto Martini da Flex CX, sobre como a inteligência artificial influencia as tendências na comunicação. E aproveitamos o nosso encontro com Djamila Ribeiro, pra saber mais sobre o papel da criatividade no ativismo, como ela faz pra manter as ideias sempre fluindo. E tem mais um filme incrível na nossa Seleção Reclame, pra você. Olha, até me empolguei. Ô, Boninho, me chamou, vem pro próximo BBB. Obrigado, Boninho, me adoro. Me chamou, na nem sobra. Gente, olha só a cara do Big Brother, olha isso aqui. Ó, gente, é o seguinte, tá? Cai na ré, vamos deixar a Aline se sonhar. Sonhar não custa nada, porque a gente vai fazer o que junto? Se botar pra te eliminar. Olha, quer sonhar? Eu já acabei de trabalhar. Perdeu até a calma. Calma, calabreso, calma, calma, calabreso. Calma, calabreso, calma, calma, calabreso. Oi? Calma, calabreso, calma, calma, calabreso. Calma, calabreso. Vai, 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 vai. Oi? Eu já acabei de fazer o que junto?